Pois é, os jogadores estão extremamente irritados com o que está acontecendo agora no Dying Light 2. Dying Light 2 lançou aí há um pouco mais de um ano, né? Ele lançou ali em fevereiro de 2022, se não me engano. Eu sei que foi pertinho do Elder Ring na época, né? E na época o jogo ali, né? Relativamente foi bem aceito. Teve uma galera que criticou o game e tal, em relação ao primeiro Dying Light. Eu joguei ambos, eu gostei do 2. O 1 é melhor? Pra mim é. Mas o 2 ainda era bacana, embora ele pecava uma coisinha ou outra ali. Ele era um jogo decente, desde ali do primeiro jogo, né? Mantendo o estilo ali, a maioria da parte das coisas. Mas agora, né? Está acontecendo algo aí que depois de mais de um ano, sim, os caras estão adicionando no game microtransação, cara. E é o que eu falei, isso é uma prática que vira e mexe está acontecendo na indústria. Os jogos lançam limpinho ali, né? Aí, pô, a galera fala bem do jogo, aceita bem o jogo. Os caras esperam um tempinho, vão lá e pá, microtransação. Entretanto, aparentemente, a gente tem um verdadeiro culpado do que está acontecendo aqui por trás, né? E a gente vai comentar sobre isso aqui. Não se esqueça, então, de clicar no link na descrição pra você participar, pra concorrer a um PlayStation 5 ou valor do console, beleza? E são dois prêmios, né? O PlayStation 5 e também um Nintendo Switch Lite. Então, clica aí pra participar, deixa o seu like, se inscreve no canal e vamos nessa! Então, né? Depois de mais de um ano aí, os caras decidiram lançar microtransação dentro do Dying Light 2. E, né? Os jogadores já estão ali dando bastante notas negativas na Steam, onde o jogo estava com notas positivas ali. Ele já está indo pra neutras, né? Baixando 60%. E no Metacritic também já está caindo bastante a nota do game, por causa das críticas, né? Do que está acontecendo. Um novo update chegou no Dying Light 2, que trouxe algumas coisas novas, né? Pouca gente joga Dying Light, foi ver a contagem de jogador é bem baixa, assim, né? É um jogo que, entretanto, desde o primeiro, se mantinha atualizando, trazendo alguns conteúdos. E aqui também, então, tem um construtor de mapa agora, que se não me falha a memória, isso não existia no lançamento. Eles adicionaram novos modos ali de brutalidade, dificuldade no game. Então, vários conteúdos vão vindo com o jogo aí, com o tempo, né? Mesmo o jogo estando até que um pouco esquecidinho. Entretanto, no meio desta brincadeira aí, né? Veio a loja do game, né? Que agora você tem os Dying Light Ponds, os DL Ponds, onde você pode comprar cosméticos, né? E itens também, né? Arminhas, etc. Dentro do game. Pois é, quando você entra, agora você tem acesso a uma loja, né? E diversos itens aí, pra você, né? Pra efeito de comparação aí, né? No Playstation, nos consoles, o valor mínimo é de R$ 26,00, onde você consegue comprar pouca coisa, tá? E indo ao valor máximo de R$ 264,00 ali de points. No Playstation, esse valor diminui bem mais, né? Sendo o mais caro R$ 170,00, né? Mas ainda assim, o valor, claro, muito bem expressivo pra comprar skin, né? Dentro de um videogame. E aí, né? Tem dois pontos aqui, né? Eles deram 500 pontos de graça, o que dá pra você comprar algumas coisinhas. Muitos desses bundles que você pode comprar ali, são bundles que existia já na loja, né? Então, a gente tinha, tipo ali, o Nutcracker, né? Ele custa, na Epic ali, R$ 6,00. No Playstation, se eu não me engano, era R$ 15,00 ali. Então, você já tinha uns pacotinhos que você comprava a avulso, né? E você gastava dinheiro. Só que, além disso, né? Eles começaram a mostrar, por lançar uma loja, que eles pretendem adotar essa prática de microtransação, lançando mais coisas ali. E a galera reclamou bastante desses preços. Primeiro, tem um grande problema aqui, né? Porque, por exemplo, o pacotinho do Nutcracker, quando você comprava por R$ 15,00, você comprava e recebia ele. Agora, pelo fato de que você tem que comprar os pontos, pra você comprar o pacote do Nutcracker, você teria que gastar 500 Dying Light Points. Ou seja, ao invés de você pagar mais barato, que era R$ 15,00, você vai pagar R$ 26,00, porque o mínimo agora é de 500 pontos que você pode comprar, né? E você vai ver essa pegadinha, né? Essa sacanagem com vários itens. Um novo que saiu, por exemplo, é um bundle com o Payday 2, né? Com as skins de Payday. E se você for ver, os espertinhos colocaram o quê? O quê? O quê? 550 moedas! Isso pra você comprar o pacote, né? Não de 500, porque você não vai poder. E sim o pacote de R$ 1.100, que aí já é bem mais caro. Custa R$ 53,00, no caso dos consoles. Então, né? Ficou tudo muito mais caro. Os pacotes antigos, né? Eu não sei se ainda dá pra adquiri-los. Mas se você for comprar dessa forma, você vai pagar mais caro. Porque você não pode pagar só o valor do pacote. Você tem que pagar o valor das moedas. E as moedas, né? São a partir de 500. Então, qualquer pacote abaixo de 500 ali, você vai ter que gastar 500 moedas. Não interessa como. É uma prática comum aí em jogos, né? Essa questão de numeração de pacotinhos e pontos e tal. Só que a gente tá falando do Die Light, que é um jogo que não tinha essa prática. E que é um jogo também, óbvio, que pago, né? E ainda assim, você tem armas ali dentro do game. E não é, cara, um jogo, embora eles lancem updates, tem um co-opzinho, não é um jogo ali de, né? Um jogo full como serviço, que tá sempre lançando atualização, temporadas e tal. Que aí você tem que manter sempre uma equipe muito ativa. Não. O jogo tá sendo desenvolvido ali. Às vezes lança um conteúdo ou outro, né? Pro game. E eu acho que não justifica você ficar colocando microtransações nesse tipo de jogo, né? Mas a galera já tá apontando o dedo aí pra culpada ali. E pra verdadeira culpada de que está fazendo isso aqui. Isso porque a desenvolvedora do game, que é conhecida, né? A Techland. Na verdade, ela foi comprada. Sim, ela foi comprada por uma das maiores empresas do mundo aí. Que é a Tecent. E a Tecent, ela é dona de diversos jogos. Principalmente jogos mobiles, né? E muitos jogos como serviço. Onde é prática da empresa. Se você for ver a grande maioria dos jogos deles. Se não, sei lá, eu chutaria aqui quase todos. São jogos que possuem algum tipo de microtransação. Né? Isso porque é o modelo de negócio deles. Então, muitos estão apontando o dedo. Falando que a culpa disso estar acontecendo é totalmente da Tecent. Desta compra, né? Feita pela... Da Techland. Feita pela Tecent. Né? Sendo a verdadeira culpada. O que não sei, né? Mas eu acredito que possa ser sim. Possa ter essa influência. Anda até sente que eu acho que a Techland não iria talvez fazer esse tipo de coisa aí. Pra manchar mais a imagem do game, né? O que é meio bizonho, né? E aí o backlash ali foi tão grande. A galera reclamou tanto, né? Rechigou tanto a empresa ali. Que eles vieram no Twitter falar. Que estão ouvindo o feedback. Né? E que vão mudar ali a forma da microtransação. Que a ideia é você poder comprar separados itens, né? Por exemplo, quando você compra um pacotinho. Ele vem com uma roupa. E vem ali com uma arminha, por exemplo. E com a skin do paraquedas. Né? Agora você vai poder comprar. Eles querem implementar. Ainda não implementaram, né? Você comprar separado. Então ao invés de você pagar 300 moedas no pacote. Você pode pegar só a skin daquele pacote por 150 moedas, por exemplo. Então você pode pegar a minha de um pacote. E a skin de outro pacote, né? Então a reclamação diminuiu um pouco o efeito aí. Da reclamação ao redor dessas microtransações. Aí do Dying Light 2. Mas isso daí é uma prática que vira e mexe a gente vai vendo, né? E muitos jogos, nossa. Eles lançam como se fossem bonitinhos, lindos. Né? Dá um mês. Tac! Microtransação na sua casa. Você fala, ué? O que que tá acontecendo aqui, né? Aconteceu com o Crash Team Race. Tem vários jogos que já fizeram isso. E o Dying Light é mais um deles, né? Que é disso numa loja, como é que é uma transação. E deixou mais caro. Porque, né? Como eu expliquei. São por moedas agora. E nem todos os pacotes você consegue comprar pela quantidade exata de moedas. Às vezes tem que comprar mais moedas. Pra sobrar moedas. Ali se você quiser comprar um pacote X, né? Então... É bem triste o que fizeram com o Dying Light, né? Porque é um jogo que já não tá com tanto público. Você afasta mais o público ali. Né? Talvez seria uma melhor ideia lançar conteúdos novos e tal. Eles tão com uma DLC planejada pra sair só lá pra 2024, né? O que vai ser paga também. Né? Mas ele deveria ter mais esforço pra lançar esses conteúdos aí. Do que ficar lançando micro transação. E é totalmente plausível a irritação dos jogadores com o game. Né? E que... Receba mais notinhos aí. Mais bombas da galera. Mais protesto da galera aí. Em relação a essas notas aí. Né? Mas basicamente é isso aí, meus queridos. Não comprem Dying Light, né? Se vocês tiverem um PCzinho. Você já sabe qual que é o esquema pra fazer com esse tipo de prática. E... Né? Lembrando também, né? Essa é uma vantagem do PC. Porque no PC... Pelo menos eu fiz isso no Assassin's Creed Valhalla. Você pode, né? Utilizar métodos ali. Pra... Modificar o jogo. E conseguir essas moedinhas. E pegar todos esses itens. Eu lembro que eu tinha todos os itens do Assassin's Creed. E a conta sincronizava com a do console, né? Então... Eu consegui ainda trazer todos esses itens que eu tinha no Assassin's Creed. Pro meu jogo no console. O que é maravilhoso, né? Então é esse tipo de coisa que você tem que fazer. Com empresa que lança jogo single player pago. E ainda quer lançar micro transação. O máximo do máximo. O que eu aceito é quando é um jogo realmente que tem temporadas e tal. E tá sempre se atualizando. Né? Com aquele rigor. Com aquela agenda certinha ali. E aí tem que se manter. Então uma skin ali. A colar. Eu não vejo um grande problema. O grande problema são os jogos ali focados em single player, né? E aí, ó. É sem arrependimento nenhum. Mas é isso, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo. Um grande abraço. Um beijo no popô. Até a próxima. E tchau.